Este é o VHS. Então, Fernando, nós estamos neste momento na cúpula, ou quase a chegar à cúpula do Altice Arena, por causa do lançamento do teu álbum. Como é que surgiu esta ideia? Olha, eu sabia que já tinham aqui acontecido coisas gravadas, não neste contexto, portanto, a partir daí percebi logo que era possível estar cá em cima. E a partir do momento em que nós falamos com o Altice, que disponibilizou logo a ajudar para que isto pudesse acontecer, não pensei duas vezes. É um sítio que me é importante, muito importante. Eu vou estar cá no dia 14 de outubro por um concerto único. E é um sítio importante, acho que é uma coisa arriscada, acho que é um acontecimento diferente e acho que este disco também merece. E tu não tens vertigens, ou tens? É que eu estou aqui e não posso olhar para baixo. Eu tenho vertigens, o mais engraçado é que eu sugeri fazermos este tipo de aventuras, sem pensar que tenho vertigens e que me custa. Portanto, eu também não posso, assim como estou a olhar para baixo. Lá em cima estou tranquilo porque estou bem seguro, tenho o espaço limitado à minha volta. Agora aqui, se eu olhar para baixo, nestas escadas que nós estamos que a malta não está a ver, tem sempre umas frinchinhas e que se eu olhar eu vejo o chão, então prefiro não olhar também, senão começa a ir a trama das pernas. O teu álbum, o teu novo álbum VHS, vamos falar sobre isso. Ele é muito retro, tem aqui uma vibe diferente do que já lançaste até agora. Apesar de ser uma novidade e terem referências e sonoridades um bocadinho diferentes, o Fernando do Tal Começou, do Espera, do Voltas, da Melodia da Saudade, do CIO e por aí fora, continuam neste disco. A única diferença é que as sonoridades em que essas músicas, onde está presente esse Fernando Daniel, que as pessoas já conhecem dessa música, estão com umas sonoridades um bocadinho diferentes, mais coloradas, sonoridades anos 80, 90. E porquê que isto acontece? Porque eu fui pai em 2021, no final do ano, e quando estava a compor o disco em 2022, sabia que exatamente que era por aqui que eu queria ir. Porque via fotos minhas em pequeno, quando ia comparar com a minha filha, se era parecida comigo ou se era parecida com a mãe, e eu ficava a pensar como é que seria a música nesta altura, como é que seria a indústria, como é que seria fazer música nesta altura, gravar videoclipes e essas coisas todas. E deu-me aqui uma certa inspiração para, ok, vou criar uma playlist de músicas, algumas atuais com inspirações mais antigas, mais retro, mas também ir buscar mesmo músicas de Journey, dos Ava, coisas assim mais antigas, para me inspirar, coisas muito da época, que eu trouxe para o meu estilo e fiz aqui uma fusão das duas coisas. Eu vou, outra vez... Eu vou, outra vez... Eu vou, outra vez... Eu vou, outra vez...